famílias afetadas. Agora a gente volta a falar de Santa Catarina. Em Joinville, dois irmãos encontraram na cultura uma ferramenta para ajudar os nossos vizinhos, os nossos irmãos gaúchos, que tanto têm sofrido com as enchentes. A dupla transformou um muro que estava sem cor e sem vida em tela, em arte, em solidariedade. O Renato Santos e o Fábio Fernandes estão por lá e vão ao vivo nos mostrar como ficou essa obra de arte e de que maneira isso pode ajudar os nossos irmãos gaúchos. Né, Renato? Boa noite para você. Conta tudo para a gente, por favor. É isso mesmo, Gabi. Ótima noite para você e a todos que acompanham nosso Tá Na Hora. Estou ao lado de dois cearenses arretados e que decidiram transformar o muro de uma das principais ruas de Joinville em um painel bonito como este que você vê agora, em homenagem aos nossos irmãos gaúchos que sofrem com as enchentes que a gente vem reportando nos últimos dias aqui no jornalismo do SCC-SBT. É o Felipe e o Reginaldo, dois irmãos que decidiram tirar um tempinho para fazer uma homenagem singela a esse povo que vem sofrendo nos últimos dias, né, Reginaldo? Boa noite. É, na verdade, boa noite. É uma causa, né, que comoveu o Brasil inteiro, né? Então a gente teve essa ideia aí de estar passando essa mensagem de fé, de esperança em forma de arte, né, para todos catarinenses, brasileiros, enfim, era isso. De onde veio a ideia de fazer um painel como esse em uma das principais ruas da maior cidade aqui do Estado? A ideia veio, né, de um cara que trabalha do Arlisson, que ele trabalha com design, então ele criou essa arte para a gente, então a gente se comoveu com a imagem, né, com a ideia ilustrativa bem forte mesmo e a gente viu que os gaúchos estavam precisando da nossa ajuda, seja com oração, seja por doação e foi aí que a gente teve a ideia de fazer esse mural aqui em Joinville, né? Gabi, o que chama a atenção é que as pessoas que passam aqui na rua param para tirar foto desse painel porque é algo muito impactante, as imagens chamam bastante a atenção. O Felipe, que é o irmão do Reginaldo, que também é um dos pintores, vai falar para a gente quanto tempo que vocês levaram para concluir essa obra de arte? Então a gente levou uma semana, devido ao tempo, né, então a gente levou mais ou menos uma semana para a gente concluir essa arte ali. Essa não é a primeira arte que vocês fazem aqui em Joinville, em homenagens a pessoas aqui da região sul? Não, essa acho que já é a segunda, inclusive nessa mesma principal já tem uma homenagem ao pessoal catarinense também, a gente já tem feito esse trabalho assim, sabe? Muito obrigado, Felipe, tá aí portanto, Gabi, uma imagem bastante impactante, quem passa por aqui não tem como não expressar realmente o sentimento de solidariedade e ficar como ouvido com essa atitude desses dois irmãos que são pintores e que fizeram uma singela homenagem aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Retorno com você aí no estúdio, Gabi. É verdade, Renato, que obra de arte, que perfeição ele conseguiu retratar aí nesse muro, com certeza deu cor e também dá aquela energia que não tem como uma pessoa passar por ali sem lembrar de todo o sofrimento que está o Rio Grande do Sul, sem fazer uma oração, sem tentar de uma maneira ajudar os nossos vizinhos gaúchos. Obrigada, Renato, pela sua participação.